Eu sou Leopoldo Fugêncio e esse semestre o CEP pediu para que eu desse a vocês um curso sobre o inicótio e a perinatalidade. O campo da perinatalidade tem sido desenvolvido desde o final do século passado e início do século XX, especialmente no que diz respeito à constituição daquilo que a gente poderia chamar de uma psicanálise perinatal. Isso implica um novo campo clínico, uma nova clientela, implica, por assim dizer, novos problemas, a necessidade de você reformular este setting, esse próprio método de tratamento, o que vai fazer com que a gente assista a desenvolvimentos significativos na própria teoria psicanalítica e no método psicanalítico. E nesse sentido eu quero retomar um pouco a história desta psicanálise perinatal e especificamente ampliar ou analisar as contribuições de o inicótio para este campo, que a meu ver ainda não estão totalmente consideradas, ainda que o inicótio seja um autor importante para este campo. Então aguardo vocês no final de julho, acho que será um bom momento para a gente discutir e conversar sobre essas perspectivas.